A retomada do projeto do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, uma linha de crédito para produtos de defesa e os investimentos do governo nessa área. Essas são algumas das prioridades apresentadas pelo Ministro da Defesa, Raul Jugman, durante o Fórum de Investimentos Brasil 2017. Vamos ver como foi a participação do ministro no evento em São Paulo. A base industrial de defesa do Brasil representa, segundo o estudo feito pela FIP, fundação daqui de São Paulo em 2014, 3.7 do PIB brasileiro. Isso quer dizer que essa mesma base industrial de defesa, ela representa um faturamento bruto de aproximadamente 65 bilhões de dólares. E aqui eu me refiro, Dana, ao cluster que inclui defesa e segurança. Essa mesma base industrial de defesa, ela é responsável por 60 mil empregos diretos e 240 mil empregos indiretos. Portanto, a base industrial de defesa do Brasil é um fator de desenvolvimento, de avanço em termos de produtividade, de arrecadação de impostos e de geração de empregos diretos e indiretos. É importante se dizer também que esta base, ela é fundamental em termos da manutenção e da soberania do Brasil. E eu aproveito para saudar aqui a presença do Almirante de Esquadra, Leal Ferreira, que é comandante da Marinha, do senhor comandante da Aeronáutica, Nivaldo Rossato, Brigadeiro Nivaldo Rossato, o senhor chefe do Estado-Maior Conjunto, Almirante de Esquadra, Ademir Sobrinho, aqui presente também, do general de Exército e chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, que é o general Fernando, também aqui presente, o senhor secretário de produtos de defesa, Flávio Basílio, demais oficiais generais, oficiais superiores, aqui presentes. Prosseguindo, nós, conscios dessa responsabilidade e do que representa essa base industrial de defesa, até porque ela é um fator primordial para a elevação e melhoria dos níveis de produtividade da indústria brasileira e da economia brasileira em termos gerais. Isso porque tudo aquilo que se produz em termos militares tem um spin-off, ou seja, transborda para a sociedade, ampliando a sua produtividade. Exemplo disso, William, nós temos, por exemplo, a internet, nós temos a questão, por exemplo, do micro-ondas, nós temos o próprio celular, nós temos, enfim, uma infinidade de avanços tecnológicos que são produzidos no âmbito da indústria de defesa e que transbordam para a sociedade, gerando benefícios para todos. E, de fato, a base industrial de defesa é responsável hoje pela grande possibilidade de se ampliar e se desenvolver essa mesma produtividade nacional. Hoje, podemos dizer que o Ministério da Defesa, Jackson, ele é possivelmente o maior contratante de tecnologia e inovação que o Brasil tem. Nós temos um orçamento para esse ano de 15 bilhões de reais e, se nós formos computar os grandes projetos estratégicos que nós temos na área da defesa, para os próximos 20 anos, aproximadamente, nós poderíamos dizer que a carteira de projetos estratégicos que tem tudo a ver com tecnologia, desenvolvimento e inovação, soma algo ao redor de 132 bilhões de reais. Quando nós falamos de projetos estratégicos das forças, nós estamos falando, sobretudo, por exemplo, do projeto FX2, do Gripen, desenvolvido aqui com a Saab, evidentemente, e que tem uma forte participação também da Embraer. Nós estamos falando do KC 390, não é isso, Jackson? Que se encontra em fase final de certificação e, sem sombra de dúvida, é um produto já de sucesso, mesmo antes de se efetivarem as suas esperadas compras por países e por forças amigas. Nós estamos falando aqui do SISFORM, que é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira. O Brasil tem a terceira maior fronteira do mundo, são 17 mil quilômetros de extensão, dos quais 9 mil deles encontram-se, a chamada fronteira molhada. E é de extrema importância, não apenas em termos de defesa, mas também em termos de segurança. E, por isso mesmo, nós temos levado um diálogo permanente com os países vizinhos e fronterizos. Nós temos 10 países lindeiros e nós estamos desenvolvendo todo um trabalho em termos de inteligência de segurança e defesa com esses países. Ainda em termos de projetos estratégicos, é impossível falar deles sem fazer referência ao PROSUB, que é o programa de desenvolvimento que nós temos com a França, o DCNS e a Marinha Brasileira. Nós estamos, nesse momento, concluindo a produção de quatro submarinos diesel elétricos e estamos também desenvolvendo, como os senhores sabem, o submarino de propulsão nuclear. Desenvolvemos blindados com inveco, desenvolvemos radares. Estamos, inclusive, nesse momento, na fase experimental do SGDC, que é o primeiro satélite geostacionário, que é totalmente controlado e operado pelo Brasil e que foi desenvolvido com a Thales francesa, com a nossa participação. Então, esses são apenas alguns dos projetos estratégicos que são fundamentais em termos de defesa, em termos de soberania, mas que, sem sombra de dúvida, representam tudo aquilo que eu anteriormente aqui referi. Empregos, impostos, renda, tecnologia, spin-off e assim por diante. Para fazer frente à necessidade que nós temos de, não só consolidar, mas fortalecer e expandir essa base industrial de defesa, nós estamos realizando uma ampla reformulação de todo o marco regulatório que rege exatamente essa base industrial de defesa. Citaria apenas aqui alguns exemplos. Nós temos já praticamente concluído uma nova política de offset, que é fundamental exatamente para todo o processo da base industrial de defesa. Nós estamos reformulando a Lei 12.598, que tem, inclusive, no seu interior o regime tributário especial, chamado RETID, que não vem apresentando os resultados que nós consideramos necessários e suficientes. E, conjuntamente, num trabalho feito às seis mãos com a fazenda e com o planejamento, nós estamos finalizando esse processo de revisão e fazendo ele em ampla discussão com a mesma base industrial de defesa, através da CEMID, que cuida exatamente dessa interação entre defesa, forças armadas e base industrial de defesa. Estamos também, concomitantemente, fazendo todo um processo de procurar reduzir as assimetrias que nós temos em termos de ICMS, em termos de compras no exterior, na Zé. Evidentemente, esse é um trabalho mais amplo, que deverá demorar mais algum tempo, mas, de qualquer sorte, ele precisa ser feito. Essas assimetrias precisam ser reduzidas. E, para nós, é importantíssimo que isso venha, de fato, a acontecer. Conseguimos uma participação que é estratégica e importante na CAMEX. O cluster de segurança e defesa não fazia parte desse órgão que é decisivo em termos de uma política de exportação para o país. E nós, agora, fazemos parte, efetivamente, da CAMEX. Estamos iniciando, aliás, o secretário Flávio Basílio me deu essa notícia há duas semanas, numa discussão de cunho realmente estratégico para todos nós, que é a possibilidade de nós termos um orçamento plurianual, reduzindo, portanto, a imprevisibilidade que assola o orçamento de defesa. Como isso seria feito? Através de uma negociação, em termos, exatamente, do plano plurianual, juntamente e conjuntamente com a fazenda. Isso é facilitado pelo novo regime fiscal, o chamado teto de gastos, que torna bem mais previsível a relação entre arrecadação e despesa, e é também, para nós, fruto de um enorme avanço, que nós conquistemos isso e possamos ter essa necessária previsibilidade. E, por fim, para não me alongar em termos desse processo de redesenho de toda essa arquitetura regulatória, eu colocaria a conquista, porque, de fato, é uma conquista de uma linha de financiamento às exportações brasileiras através do BNDES. Até aqui, para nós, era muito difícil concorrer com as possibilidades, estímulos, subsídios que eram colocados aos nossos competidores, sem contarmos aqui no Brasil com a linha de crédito, que nos desse condições de ter essa competitividade. É bom lembrar que essa linha de crédito BNDES não se destina, William, apenas às exportações, mas também à produção daqui, significando, portanto, possibilidades ampliadas para empresas, tanto nacionais como estrangeiras, que venham a se estabelecer no Brasil. Lembrando que essa linha, ela, de fato, ampliou o prazo de carência, ela amplia o prazo de pagamento, ela responde por até 100% do financiamento, e nós esperamos que, em breve, nós tenhamos o primeiro case que nós possamos celebrar e muito mais assim por diante. Todo esse trabalho, ele visa, sobretudo, assegurar melhores condições, segurança jurídica, de crédito, de financiamento, de seguro, enfim, tudo aquilo que possa melhor contribuir para o desenvolvimento da nossa base industrial de defesa. Mas nós entendemos que essa base industrial de defesa, embora seja importante e, de fato, ela tenha os seus aspectos que não podem ser, de forma nenhuma, minimizados em termos de soberania, em termos de defesa, mas que ela tem que se inserir dentro de uma cadeia global de geração de valor. Nós não podemos nos abstrair, de fato, que esse é um setor que tem um alto nível de internacionalização e que, portanto, o país precisa ter condições de procurar fazer com que a sua cadeia produtiva nacional ela se insira nas cadeias mais amplas e globais que, de fato, importam. Nesse sentido, nós temos realizado diálogos com países, os mais diversos, visando que sejam trocadas informações, processos de certificação, conhecimento de nichos e possibilidades, não só do Brasil para demais países, mas também desses países para o Brasil. Por exemplo, realizamos ainda no ano passado um frutífero diálogo com a Base Industrial de Defesa dos Estados Unidos. Em seguida, tivemos esse mesmo diálogo em Portugal, lembrando que Portugal representa uma plataforma para NATO, representa uma plataforma para a Europa. Em seguida, tivemos com a Tchecoslováquia, aliás, a República Tcheca, e também tivemos com a Colômbia e com o México muito mais recentemente. De sorte que nós temos procurado exercitar, inclusive, uma diplomacia comercial de defesa. Acho que esse é um papel nosso e que nós procuramos assumir, entendendo, evidentemente, que isso faz parte de um esforço global que nós temos feito aqui de promover, fortalecer e consolidar a nossa base industrial de defesa. Eu não poderia encerrar essa minha fala sem lembrar que nós estamos retomando, nesse momento, aliás, já há algum tempo, o projeto do Centro de Lançamento de Alcântara. Esse Centro de Lançamento de Alcântara, que, como os senhores sabem, pela sua localização geográfica, é aquele que tem melhores condições, inclusive em termos de redução de custos em todo o mundo, ele, desde mais ou menos 2001, que se encontrava paralisado. Nós retiramos o texto da sala guardas que lá se encontravam para aprovação no Congresso Nacional, consolidamos um novo texto, estamos repassando, no caso, inicialmente, para os Estados Unidos, mas também temos uma disposição firme de outros países de participar desse projeto. E eles são muito bem-vindos. A exemplo de Israel, a exemplo da Rússia, que manifestou também interesse, a exemplo da França, enfim, de países outros que querem participar dessa retomada, porque, afinal, o país investiu bilhões de reais na construção de um centro, no equipamento de um centro, que aí se encontra plenamente consolidado e equipado em plenas condições de funcionamento, e que nós esperamos muito em breve. Inclusive, com a reformulação da sua governança, que é um dos pontos, um dos elos frágeis que nós tínhamos, é exatamente a governança desse projeto, que ele possa voltar a se tornar, ou vir a ser, de fato, uma realidade. Para isso, nós estamos criando o Conselho Nacional de Espaço, um comitê executivo, e eu espero que, muito em breve, nós possamos ter boas novidades no que diz respeito ao centro lançamento de Alcântara. Bom, em linhas gerais, era isso que nós tínhamos a dizer. Nós estamos prontos a comprar, nós estamos prontos a vender, nós estamos, sobretudo, prontos para compartilhar e estabelecer parcerias. Para nós, é fundamental que os senhores entendam que o Brasil é uma plataforma, eu diria, privilegiada em termos de mercados, como a América do Sul, como a África, como outros países, enfim, e que, de fato, nós pudemos convergir os nossos interesses, compartilhar as nossas possibilidades, e assim, de um modo geral, caminhar conjuntamente para uma melhoria, não só apenas nas nossas relações comerciais de país a país, mas, evidentemente, um interesse que nós temos de uma base industrial robusta, capaz e que está aberta à participação dos senhores e senhoras.